Olha, o que tem essa música que todo mundo conhece? É cantor, é rapper, produtor, musical, estilista e agora diretor criativo da Louis Vuitton, que é uma marca de luxo e hoje foi a grande estreia dele nessa função. O Pharrell assumiu a direção criativa da linha masculina, mas ele já deu entrevista dizendo que ele vai criar roupas ali para todos os gêneros. Lembrando que ele tem uma carreira na música impressionante, tem 13 Grammys e agora tem também essa nova função aí para desempenhar. O desfile foi num dos maiores pontos turísticos do mundo, que é uma ponte lá em Paris que atravessa o Rio Sena, uma coleção que foi desenvolvida no dia dos namorados americanos, que é o Valentine's Day, e por isso o nome da coleção é Lovers. O Pharrell já falou bastante sobre isso e ele inclusive reforçou justamente essa questão dos gêneros, né? Roupa para todo mundo. Inclusive, uma das principais divulgações da coleção dele com a Louis Vuitton foi com a Rihanna, que é uma cantora muito famosa. Olha aí a Rihanna na divulgação da campanha dele, lembrando que, como eu disse, ele assumiu a linha criativa, a direção criativa da linha masculina. E aí usou a Rihanna como garota propaganda. Ela estrelou o editorial fotográfico quando ela estava grávida e estava usando ali as novas bolsas da linha. Esse desfile abriu a semana de moda masculina para o verão de 2024 lá em Paris com expectativas criadas, porque o Pharrell é o único músico pop em uma posição tão alta dentro de uma grife como essa. Ele deu uma entrevista para a Vogue e ele contou um pouquinho, antecipou como seria esse desfile, essa apresentação, e disse que seria imersiva e inclusiva. E claro que assim, já que ele é cantor, ele também desenvolveu uma trilha sonora especial para o desfile. E a gente espera para ver agora o que mais Pharrell Williams pode fazer por aí.